A transformação digital chegou. A Hexagon é líder mundial em soluções de sensores, software e hardware que permitem trazer a realidade digital inteligente para o campo. Atuamos no desenvolvimento de tecnologias embarcadas para tratores e implementos, oferecendo à indústria agrícola maior produtividade. Possuímos um portfólio completo de soluções digitais para fabricantes de máquinas, com produtos que atendem diferentes perfis de cliente. Na solução de eletrônica embarcada, contamos com equipamentos modulares e robustos. TI5 e TI7 são displays dedicados para soluções de automação de máquinas e agricultura de precisão. São intuitivos e com alta capacidade de processamento. CoreBox é capaz de monitorar, controlar e integrar os componentes das máquinas, trazendo conectividade e flexibilidade. Na solução de automação de máquinas, oferecemos sistemas que potencializam implementos através da automação de operações. Guia virtual orienta operadores com precisão, através de uma interface intuitiva e de fácil configuração. Desenvolvido para automatizar a navegação de tratores em campo, o piloto automático possui alto desempenho, com acionamento elétrico, hidráulico e de máquinas pré-dispostas. Com opções de sistemas de posicionamento de alta precisão, como sinais de Terra Star e RTK. Monitoramento de máquinas realiza a leitura de parâmetros, integração de sensores e computação de tempos produtivos, podendo gerar alarmes configuráveis e relatórios. E nos processos de plantio, fertilização e pulverização, possibilitamos o controle preciso de todos os tipos de insumos agrícolas, em taxa variável ou fixa, bem como o controle do desligamento de sessões implantadoras e pulverizadores. Já na solução de intervenção remota de máquinas, oferecemos acesso remoto aos displays e computadores de bordo, para assistência técnica e calibrações de máquinas, garantindo agilidade e eficiência em qualquer suporte de campo. E por fim, na solução de monitoramento e gestão de operações, contamos com o sistema Sala de Controle, que recebe, gerencia e faz análises avançadas dos dados de campo, proporcionando visualização de mapas e relatórios detalhados sobre as atividades agrícolas. Nossa ampla oferta de hardware, software e sensores oferece uma combinação única e completa para fabricantes. Esta tecnologia é reforçada pelos nossos altos e constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além da experiência e know-how da Hexagon em diversas indústrias. Hexagon é líder mundial de soluções digitais que trazem a realidade digital inteligente para o campo. é a parceira ideal na sua transformação digital.